Hoje, no lago Butitina. O lago ficou congelado a semana toda. E não tem vento no momento, que é o que impede o lago de congelar. Com a camada de gelo, ninguém vai querer pousar aqui, porque o gelo acaba destruindo os flutuadores. Para obras em locais remotos no Alasca, as equipes dependem de microaviões para ir e voltar. No ano passado, Lee e seus filhos quase ficaram presos no lago Quiet. Pode ser você ou quem vier buscar, mas tem como vir amanhã ao meio-dia ou uma da tarde? Se o clima deixar, sim. A obra do recanto de pesca de dois andares que Lee está construindo entrou na fase final. O cliente não economizou nesta casa de 230 metros quadrados perto do lago, com janelas especiais, um deck enorme e até um porão para seus veículos de neve. Estou muito, muito contente com o andamento das coisas. Sem contar energia elétrica e encanamento interno. Eles querem uma lava-louças, uma geladeira, uma máquina de fazer gelo, tudo do melhor. O cliente é que decide as questões de orçamento e projeto. Mas é a mãe natureza que manda nos prazos. No Alasca, a maior parte das obras remotas já parou a essa altura. Olha o T chegando aí. E é justamente nisso que Tim está pensando hoje. Sentiram saudades? Eu vi ali que o lago está quase congelado. Mas isso é complicado. Eu falei com um piloto, o Cash. O lago Inter está congelado pela metade. E o lago Trapper, onde vocês foram ontem, está dois terços congelado. Posso dar uma conferida rápida? Vamos lá. Olha só. Está bem quentinho aqui dentro. Olha isso. O Errol está empacado naquela parte faz uma hora. Qualquer dia ele termina. Era onde ele estava quando eu fui embora ontem. Pois é. Quando o Tim vem ver a obra, nunca se sabe se ele vai ficar feliz com o progresso. Ou se nem vai notar como a casa está diferente. Eu sei que estou atrasado e que preciso terminar hoje à noite. E eu sei que vou conseguir. Não interessa quem é o cliente. O meu trabalho e o do meu pai tem sempre que ficar perfeito. O Lee tem que fazer os armários, os balcões, as portas, os rodapés e o acabamento geral. Além de erguer as vigas do mezanino. É muita coisa para pouco tempo. Vão terminar ou não vão? Eu fiquei acordado até uma da manhã invernizando madeira. Os rapazes aí foram para cama às dez e meia. Só tem uma coisa. O lago vai congelar de vez. Eu sei. Vocês vão ficar um mês isolados aqui até o gelo ficar firme. Eu sei, eu sei disso. Vão ficar perigosos aqui. Estou sabendo. Aqui a gente come casca de árvore. Tem fibra. Tudo que ele não fizer, eu vou ter que fazer. Mas eu não quero. Se eu vou cumprir o prazo, vou tentar. Nós vamos tentar. Não vão acreditar no que essa equipe e o nosso cachorro podem fazer.